Olá pessoal, vou explicar nesse vídeo como fazer gratuitamente um catálogo com seus produtos, de forma bem fácil. Eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochet, e é um prazer ter você aqui comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like aqui no início do vídeo para me ajudar na divulgação e se inscreva no canal para assistir vídeos novos que postamos aqui toda semana. Esse tipo de vídeo aqui vai ser a primeira vez que eu estou postando para vocês um tutorial na internet e me deixe aqui nos comentários, deixe eu saber se você gosta também desse tipo de conteúdo para te ajudar aí nas vendas. Eu tenho muito mais coisas que eu posso trazer para vocês, caso vocês queiram. Bom, bora lá começar então. Vamos usar aqui o Google, então aqui no Google você vai digitar Canva. Aqui você vai vir nessa segunda opção e vai clicar aqui. E vai te pedir aqui para você fazer o seu login. ou fazer o seu registro, caso você ainda não tenha um login aqui, tá? Vou fazer aqui o meu login com uma conta do Google ou com o Facebook. Feito o login, você será direcionado aqui então para a página inicial do Canva. E para fazer esse tipo de catálogo, a medida que a gente precisa, pode ser utilizada como base. Um cartaz ou um panfleto. Então aqui ó, na opção aqui na frente, já vai ter essa opção de cartaz para mim. Mas se não estiver aparecendo aí para você, é só digitar aqui na lupa cartaz e dar um enter que vai buscar para vocês. Essas templates que aparecem aqui, elas já são prontas. E tem algumas que são gratuitas e essas que tem essa coroazinha, elas são pagas. E aí você pode escolher essa daqui gratuita, né? E só mudar aqui, acrescentar uma foto, deixar esse fundo, já para te dar uma pré-disponibilidade de template meio que pronta, né? Eu vou fazer uma aqui do zero com vocês, então vou clicar aqui ó, criar um design de cartaz em branco. A gente é direcionado então para uma nova página. Eu vou ajustar aqui só o tamanho para poder ficar melhor para vocês visualizarem. Mas não tem como abrir muito aqui. Eu começo aqui, a primeira etapa do meu trabalho é clicar em cima desse quadro branco e definir a cor que eu quero que fique aqui. Então eu tenho duas opções, eu posso colocar uma cor direto aqui, ou eu posso vir aqui no canto esquerdo e escolher aqui ó, fundo. E aqui vai me dar diversas opções de fundos, pode ser que quando você clica aqui apareça um fundo que é pago. Então ele já vem com a logo aqui do Canva, e aí você não pode usar, ou você pode usar, mas vai ficar com essa escrita. Ou você pode utilizar as gratuitas, né? Que tem muitas opções. Então eu vou clicar aqui, vamos supor nessa, e aí ela vem lisinha, não tem descrição do Canva, e essa aqui é de graça, então a gente pode utilizar, pode baixar e postar. Eu vou preferir fazer o meu aqui com uma corzinha no fundo. Então eu vou clicar aqui ó, cor do fundo. Aqui me dá algumas opções, mas eu não quero nenhuma dessas aqui, eu vou clicar aqui ó, nesse mais, que é adicionar uma cor nova. Aqui eu arrasto essa bolinha aqui com o mouse, e ela vai ajustando em várias cores pra mim. Então como eu quero já meio que vermelho, rosa, né, esse fundo, então vai ficar aqui mesmo. Mas se eu quiser esse verde, por exemplo, é só clicar aqui ó, nessa barrinha, e aí na cor mais perto do que você quer. E aqui ela vai escolher pra você, tá? Então eu vou clicar aqui de volta na cor que eu tava buscando. Eu arrasto aqui até achar que ficou uma cor legal aqui, bacana, para o meu fundo do meu catálogo. Então aqui essa cor tá legal, pronto. Eu vou começar agora então colocando as imagens que eu quero nesse catálogo. Eu vou vir aqui na parte esquerda, em elementos, e vou procurar aqui na opção quadros. Então eu vou descer um pouquinho aqui com o mouse, vai aparecer aqui ó, quadros. Eu clico aqui em ver tudo, esse quadro aqui vai ser a forma que vai ficar a sua imagem. Então se você quiser uma imagem redonda, é só clicar aqui nessa imagem redonda. Se você quiser que tenha essa bordinha aqui mais tortinha na sua imagem, é só clicar aqui. Eu vou escolher uma imagem mais simples, tá? Que vai ser com uma bordinha, e vai ser essa daqui. Tá vendo que ela tá grande? Então eu vou diminuir ela arrastando essa bolinha aqui pra dentro. É só clicar com o mouse aqui em cima e arrastar esse mouse aqui mais pra dentro, tá? Eu vou arrastar aqui onde eu quero que fique mais ou menos a imagem do meu catálogo. E como eu quero mais três imagens como essa, então eu clico aqui em cima da imagem e dou um Ctrl-C, Ctrl-V no meu teclado, e vai duplicar a imagem no mesmo tamanho que já tá essa primeira. Vou duplicar de novo, dando um Ctrl-V pra pegar mais uma imagem aqui pra baixo e mais uma que eu quero quatro, né? Eu vou ajustar, vou posicionar essas imagens onde eu quero. Feito isso, eu vou buscar as minhas fotos, então, no meu computador pra trazer pra cá. Eu vou vir aqui em Uploads, no lado esquerdo da tela. E aqui, se as fotos não estiverem carregadas aqui no Canva, que se for a sua primeira vez que você tá usando, não vai estar aqui, né? Você só vai clicar nesse botão roxo aqui e fazer Upload. E vai buscar dentro do seu computador as imagens que tem salvas aí. Então, a imagem que você quer usar precisa estar no seu computador. Vou fazer aqui, como o meu já tá aqui em Uploads, né? Eu vou pegar a imagem que eu quero, eu clico nela uma vez só e ela já vem aqui pra esse quadro do meu catálogo. Pra colocar ela dentro do quadrinho que eu quero da imagem, eu seguro ela com o mouse e coloco aqui dentro do catálogo. Vou pegar uma nova imagem, vou arrastar pra dentro e ele já ajusta sozinho. Vou pegar mais uma, coloco aqui e mais uma aqui. Pronto. Aqui já estão todas as minhas imagens, agora vamos para os textos. Então, vou clicar aqui também no lado esquerdo da tela, em texto. E eu posso escolher aqui o tamanho, mais ou menos, do texto, mas depois eu arrumo. Eu vou clicar aqui nesse do meio e vou escrever aqui, ó. Dia das Mães. Eu vou arrastar esse texto aqui pra cima, que é onde eu quero que fique esse texto. Eu vou mudar a cor e o formato dele, tá? Então, eu vou procurar aqui, ó. Nessa setinha aqui vai te dar todas as opções de caligrafia. Ó, achei uma aqui. E aí, agora eu vou mudar a cor. Então, eu vou clicar aqui em cor do texto, aqui em cima. Vou mudar aqui, vou colocar uma corzinha mais escurinha. Vou vir aqui em efeitos. E aqui eu tenho várias opções, ó. Se eu colocar esse aqui, o efeito com fundo, vai ficar uma manchinha lá atrás, ó. Fica legal também, né? Então, vai ficar assim, dia das mães. E agora eu venho aqui pra parte do texto, pra descrição e valor dos meus produtos. Então, eu vou clicar aqui, venho aqui, agora eu vou fazer a descrição da minha caixa com mini caixa pô. Vou colocar a medida aqui, mas só coloca se você achar necessário. Eu vou dividir aqui, ó. Vou fazer em duas linhas. Vou arrastar. Vou dar mais um enter aqui. Vou colocar aqui o valor. Nesse caso aqui é 20 reais. Você vê que tá grande, né? Então, o que que eu faço? Eu clico aqui, ó. E consigo arrastar isso aqui pra lá e pra cá. E também consigo clicar nessa balinha branca e diminuir o tamanho aqui do texto. Eu vou deixar um pouquinho mais largo, mais compridinho. Então, eu vou puxar pro lado. Eu também vou arrumar essa letra aqui. Eu quero em outra cor, mais destacada. E quero em negrito. Então, eu vou clicar aqui em cima nessa letrinha B, que vai ser o negrito, vai ficar mais forte. Daí, fica mais visível, né? Feito isso, se você tá de acordo com o texto, eu até vou arrumar aqui, ó. Ele tá centralizado. Eu vou colocar ele mais pro cantinho, tá? Vou ajustar. Se você tá de acordo com esse texto aqui, então vamos copiar esse texto pra botar nos outros... Nas outras imagens e ficar bem padrão, né? Bem igual. Então, é Ctrl C e Ctrl V. Coloco aqui. Aqui eu vou ajustar, ó. Aqui eu consigo fazer o alinhamento no meio ou no canto. Então, eu vou botar aqui. Vou dar outro Ctrl V pra botar esse preço aqui. E mais um Ctrl V aqui embaixo. Vou alinhar. Ajusto tudo como eu quero. E agora eu vou editar. Então, esse aqui não é mais a caixa. Esse aqui é só o mini cachepô. Eu vou editar aqui. Mini cachepô. Ó, eu quero que volte pra linha de cima. Então, eu dou um backspace ali. Mini cachepô com planta. Com planta. Vou dar um enter aqui pra diminuir. Pronto. Vai ficar R$20,00 também. Esse aqui é o chaveiro. Eu vou colocar aqui chaveiro. Com tassel. R$20,00. Ficou um 6 ali junto. E aqui, o cachepôzinho que é R$10,00. Eu vou mudar o preço. Não é cachepô. Desculpa. É o chaveiro. Chaveiro com MDF. Que bem ali, agora você não consegue ver. Mas quando você baixar essa imagem no seu celular, você vai conseguir ver que essa imagem aqui, ela tem uma plaquinha de MDF ali escrito amor, tá? Aqui, a gente não consegue ver direito. Mas no celular fica excelente. Nós também precisamos colocar aqui, então, o nosso contato, né? Então, eu vou colocar aqui o contato do meu ateliê. Joana Fernandes. E o telefone. 48. Então, eu vou colocar um telefone qualquer ali, só para fazer esse exemplo para vocês. Aqui, eu vou arrumar também esse texto. Eu não quero nessa cor. E a gente precisa sempre colocar numa cor que dê contraste, que apareça, né? Então, esse aqui está bom. Para colocar negrito. Para ficar mais forte. E agora, sim, já está bonito, né? Mas a gente consegue dar uma melhorada ainda, fazendo o seguinte. Vamos aqui em elementos. Aqui, você vai ter que sair dessa opção quadros. Então, você clica aqui para voltar para a página inicial, né? Dos elementos. E aqui, você pode pesquisar o que você quiser. Eu vou pesquisar em inglês, flores. Mas você botando flores também vai aparecer, tá? Só que em inglês aparece um pouco mais de opções, porque esse aplicativo, ele não é do Brasil, né? Aqui, então, eu vou sempre em figuras. E aí, eu escolho a figura que eu quero. Essas que têm essa coroa, elas são pagas. A gente não consegue usar na versão gratuita. Então, aqui, você pode escolher a flor que você quiser. Aqui, ó. Vamos supor que ela está muito grande. Eu vou diminuir. Aí, eu consigo colocar aqui. Mas achei um pouco feia, tá? Vou deletar essa e vou pegar outra. Essa daqui, eu vou colocar aqui no cantinho. Vou colocar ela numa cor diferente. É só clicar aqui e mudar a cor dela. E agora, eu vou clicar nela de novo, porque eu quero mais uma. Então, eu vou dar Ctrl-C e Ctrl-V. E vou colocar ela aqui, ó. Pronto. Já ficou um pouquinho mais legal, né? Feito tudo isso, você vai clicar aqui em cima em compartilhar. Aí, você vai vir aqui embaixo, vai colocar a opção baixar. E aqui, você vai escolher o formato que você quer. Como a gente está fazendo esse catálogo aqui para facilitar, né? Que as pessoas só cliquem e já vejam. Então, vamos fazer ele no formato de foto. Que vai ser aqui, ó. JPG. Você vai clicar ali, vai baixar. E vai ficar pronto ali no seu computador, né? Depois, você só baixa no seu celular. Perguntar para os WhatsApps. E coloca lá nas suas redes sociais. Fica muito mais fácil. Fica reunido aqui, né? Para vocês. Caso você tenha mais foto, então. Então, você vai fazer o quê? Clica aqui, ó. Duplicar essa página aqui e já está pronta. Aqui, você troca as fotos. Então, eu vou voltar aqui no upload. E aí, eu quero mudar a foto, tá? Vamos supor. Vou botar uma bolsinha. Aí, coloco aqui a bolsa. Vamos botar outra coisa. Outra bolsa aqui, ó. Consigo colocar ali, tá vendo? É só azar para dentro que já vai mudar. E aí, você baixa e vai ter um catálogo super legal. É criativo. Que as pessoas vão conseguir olhar e se interessar. E com certeza vai te ajudar aí nas tuas vendas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ver vocês aí nos próximos vídeos também. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.